Fala galera, aqui falando bem, construindo mais um vídeo no canal pra vocês, galera, hoje trazendo um vídeozinho de um jogo diferente, galera, um jogo que acabou de lançar, rapaziada, Summoner Wars Lost Centuria, galera, lançou hoje, dia 29, galera, meia-noite, na verdade, do dia 28 pro dia 29, lançou esse jogo insano, galera, que o Summoner Wars já tinha um jogo da franquia muito forte, e agora eles estão lançando essa versão do mesmo, galera, o seguinte, Hoje vamos fazer um vídeozinho mostrando pra vocês como é que tá o jogo, vamos ver se tá insano ou não, galera, bora ver como é que é o início da história e afins, pra poder passar o feedback pra vocês aí, vocês também deixarem nos comentários o que vocês acharam, beleza? Comece a batalha, beleza Olá, eu sou o Lilian, eu irei lhe ensinar os mestres de batalha básica para que você possa se preparar para as batalhas Beleza, vambora Para vencer a batalha, você deve vincular efetivamente as habilidades dos monstros Ok, tá mandando clicar nesse daqui O ROID pode diminuir a defesa do monstro inimigo, usa a habilidade do ROID Vamos ver Diminui a defesa, ficou o debuff lá em cima, beleza A defesa do inimigo foi enfraquecida, agora vamos finalizar o inimigo com uma poderosa habilidade de ataque do Siaq, é o cachorro Vamos ver Olha que da hora, galera Agora, estamos dando os olhos de novo Ataque poderoso Caraca, que bicho forte, mano, esse cachorro Vamos lá, vamos baixar a defesa E vai de novo, cachorro Aqui embaixo, se eu percebi Se eu não estiver enganado, galera Ali embaixo é a quantidade de cristalzinho Que a gente pode, que é o que, os ataques, galera Que é a quantidade de ataque que a gente pode usar na batalha Aqueles cristalzinhos azuis que apareceram ali embaixo No próximo combate a gente testa e vê se é isso mesmo, mano Beleza, vamos ver O que nós ganhamos Eu tô jogando pelo emulador, beleza, galera Ó, ganhamos um impzinho aqui, ó Fim Apunhalada violenta Ataca o inimigo mais à frente E inflige dano contínuo por 9 segundos Concede congelamento ao alvo Se o último ataque acertar como um golpe Como assim? Concede congelamento ao alvo Se o último ataque acertar como... Ah, tá, ele tem que dar o golpe O último ataque dele tem que ser crítico pra ele congelar Beleza Precisamos de duas cartas deles pra poder invocar ele no fim das contas É isso? Está um de dois ali Beleza, vambora, voltar Primeira batalhazinha, vitória Eu quero ver se eu consigo melhorar um pouquinho os gráficos do jogo Pra mim aqui no emulador tá bem estranho Maior batalha vai ser errado Quando você completa todos os tutoriais Beleza Atributo, ó A gente vai aprender sobre os atributos Provavelmente o que ganha vantagem de quê, galera Muito importante também Lembrando que a gente tá iniciando agora Faz tempo que eu jogo o Summon Wars Inclusive eu joguei o Summon Wars Porém eu não lembro, cara Ó, aqui o que eu tô falando pra vocês, ó Aqui em cima, provavelmente É a mana que cada um vai usar Pra usar a sua habilidade Tá vendo aqui, ó No caso eu tenho três quadradinhos Dá pra usar o do cachorro Que é o mais caro daqui Junto com o Imp O Flin, sei lá o nome desse bicho É isso mesmo, galera Mostra por cento de diferentes relações de atributos Com base no atributo deles Ok A vantagem de atributo inflige um dano maior Enquanto a vantagem de atributo Tende a acertar um golpe oblíquo Beleza Ó O de fogo ganha de vento E o de vento ganha de água E o de água ganha de fogo O de luz ganha do de dark E o de dark ganha do de luz Né, escuridão Algo do tipo É mais ou menos igual o Summon Wars, né, galera Mas eu não tô muito lembrado disso, não Pra saber o elemento dos bichos, rapaziada Deixa eu ver Aonde que mostra O inimigo mais forte na frente É o Seek Tente colocá-lo Com o Flin Para tirar vantagem das relações de atributo Beleza Eu consigo trocar o target Vamos ver Ele deu golpe crítico Supostamente teria congelado, né Beleza Esse daqui é de vento Aparece em laranja Ou de fogo bate em vento Tem que abaixar a defesa Eita, eita Beleza, vamos lá Agora são dois bichos de fogo O Flin vai ser o Eu consigo alterar o target Pô, mas esse daqui é de água Eu teria que ter um de vento No caso, como eu não tenho Provavelmente ele tá mandando Eu escolhi qualquer um mesmo Beleza Agora é ele de novo Opa, taqueou de fogo Sem querer, galera Beleza Ataque final Ok, ok Bausinho Que cartinha é essa? Ó, um bicho Eu não sei se é sempre Os mesmos bichos que vêm, galera Ó, um bicho raro Ramagos Golpe encaixado Ataco nível mais à frente Para infligir o dano E recupera seu cabeça Se o inimigo estiver derrotado Por essa habilidade Quanto menor o seu HP atual Mais dano você poderá causar Hum, interessante, cara Ramagos Galera, deixa nos comentários aí Se vocês receberam as mesmas cartas, mano Beleza Vambora Voltar Contra-atacar O modelo de batalha É quando você começa o tutorial Beleza O que seria contra-atacar Vamos ver Vamos descobrir Fazendo tutorial só rapidinho Para a gente dar uma olhada Como é que está o jogo Já já Vou ver se eu consigo Melhorar um pouquinho A qualidade gráfica Para vocês Contra-atacar Finalmente Essa é a mais importante Vamos lá Vamos ver Se você usar uma habilidade Enquanto o oponente Estiver usando uma habilidade A sua habilidade será Usada Primeiro como contra-atacar Agora é a hora De derrote o monstro Inimigo Com o contra-ataque Beleza Ah, tem que ser na hora Que ele estiver no meio Da habilidade Nem vi o que falou ali No tutorial O cara curta São tanque, hein, mano Cara, o que essa mulherzinha faz? Ela cura? Exatamente Ela é a healer Tá Bichinho de vento Taca fogo, galera Taca fogo no bicho de vento Vai ter que ser você mesmo Nossa Olha, finalizou e curou Viu a habilidade dele, galera Caraca Eu tenho que curar, mano Cura ele Cura ele Cura ele Não deixa eu morrer, não Esse aqui é o de água Para dar mais dano Ficou bem legal, galera Ah Ficou bem intuitivo Os elementos, galera Para você ver qual ganha Vantagem de qual aqui Cara, esse aqui é o que? Esse aqui deve dar shield, né? Exatamente É o buffer Ele troca a posição Com o cara que está na frente Com o bichinho que está na frente No caso Da hora, mano Interessante Interessante Provavelmente O bicho que está na frente É o bicho que vai ser focado Na batalha Vamos ver a cartinha Que a gente pegou aqui Uma cartinha comum Corrente de desespero Concede a corrente de desespero E retornamento ao inimigo Mais à frente E infringe dano Se o alvo Sobre efeito de corrente de desespero Foi derrotado O próximo inimigo Posicionado mais à frente Também receberá a corrente de desespero E o retornamento Interessante Interessante Isso é que é o diferencial Desse jogo, né, galera? Parece que tem algumas cartas De habilidade Que você pode usar No meio da batalha A gente não chegou a A testar ainda não Mas é o que parece Feitiço de invocador É uma habilidade poderosa Que pode ser usada Diretamente por você Tá vendo? Não é os bichos que usam Use o conselho de sabedoria Já que ele só pode ser usado Uma vez E é muito poderoso Da hora, galera Isso é da hora, mano Vai poder diferenciar As batalhas aí Agora você está pronto Para o altar Contra seus inimigos Para o dia de seu nome Para eles Bacons YT Confirmar Beleza Batalha livre Agora provavelmente Eu vou ter que Controlar sem as dicas, né? Eu queria fazer As invocações Será que já Já libera, galera? Beleza Bichinho de vento Tem que tacar fogo nele Fogo nele Nossa Bicho tanque da miséria Nossa Não vai finalizar Não vai adiantar Deve ter tacado no final A fadinha curou Deixa eu trocar, galera Por enquanto Beleza E daí o pinguim Vai segurar Um pouquinho de dano Nice Morreu Beleza Agora é um bichinho de fogo, galera Tem que tacar água nele Tacar água nas orelhas dele Cura Cura, cura, cura Já voltou A posição Original Vou arrancar um pouquinho Com esse cara E vou finalizar com o urso Pra ele O urso curar Pronto Olha lá Viu? Aí sim Olha aqui A carta A carta da corrente, galera Vamos tacar a carta da corrente Olha que da hora Cura Meu Deus do céu Quase o urso morreu Bichinho de fogo Tem que usar ataque de água E eu não tenho Tem que usar você E finalizar o urso Para o urso curar Urgente Nossa senhora Troca o urso Troca o urso Rapaz do céu Bichinho de vento Vai com esse daqui Esse urso finaliza Curou Nice, galera Vai morrer ninguém Vai morrer ninguém Usei um contra-ataque Viu, galera? Usamos um contra-ataque Vamos finalizar ele aqui Valeu, abraço Ataque final Eita Tamo brabo Tamo brabo, rapaziada Controlamo Nice, velho Olha o que a gente pegou Uma cartinha Muito rara Bochinha O que é isso? Hum Interessante Interessante Heroico Sofia Corte de giratórico Ataca o inimigo Mais à frente cinco vezes Com cada ataque Tendo uma chance De conceder Diminuição de defesa Cara Galera Deixa nos comentários aí Se vocês receberam As mesmas cartas Cara Se é um padrão Cara Eu tô curioso Para saber Se é sorte Ou se é aleatório Vamos ver Vamos ver como é Que é o A minha base Supostamente Se é igual No summoner Aumento de grau Alcançamos Ao bronze Cinco É diferente Galera É diferente Tá Deixa eu ver Se eu consigo Fazer o que eu falei Para vocês Sobre os gráficos Aqui Qualidade Muito alta Beleza Agora Ficou bonitão O jogo Depois eu tenho Que tirar esse limitador De FPS Aqui Tá Missão Vamos ver o que a gente Tem de missão Aqui para fazer Coletar Fazer login No jogo Evento Loja Deixa eu ver O que tem de evento Aqui Dia 1 Aumentou o nível De monstro Três vezes Frequenta temporada Vamos coletar O que é isso Livro mesmo Livro mesmo Converto por uma Misteriosaura Usado para Realizar invocações Na loja de invocações Olha que da hora Frequência de novo Usuário Dois livros Místicos Damos para fazer Uma sumonada Aqui rapaziada Invocação Vambora Fazer uma invocação Cadê Invocação Mística De Normal a lendário Lendário deve ser A mais braba Consigo fazer Três invocações Galera Vamos ver Vamos ver se a gente Vai dar sorte Mano Se vocês gostaram Do tipo de jogo Galera Não esqueça De deixar o like Boladão Que é muito importante Galera Beleza Pegamos uma Águia Bichinho de água Konamia Bençante Atrás de volta Da carta Que você usou A última vez E remove Todos os efeitos Maléficos Interessante Interessante Mais uma Vamos ver Ah Mais uma Comum Cadê Minha sorte Outra 25x O que isso quer dizer Não faço a mínima ideia Cara O que isso quer dizer Não sei se ela Se eu consigo dar Upgrade nela Provavelmente Cara A última Vamos lá Vamos lá O que é isso O que é isso O que é isso Efeito Maréfico Pedra da habilidade Aumenta a duração De efeito Dimensão de defesa Em 3 segundos Ah Que da hora Velho Dá coisas Além do Dos personagens Interessante Deixa eu ver O que é isso Formação Eu consigo mexer Na minha formação Pra colocar um bicho Que eu não tinha Supostamente Ok Só que daí Eu fiquei sem um healer Né cara Bom Monstros Ó Isso aqui Que eu queria saber Upgrade Ah Isso mesmo A gente consegue subir O nível do bicho Com O que a gente vai pegando ali Cara Muito interessante Galera Só que vai gastando Cristal E eu tô zeradaça De cristal Mano Tenho certeza Ah não Tenho bastante Consigo fazer um upgrade Rápido Pra não ter que ficar Clicando por vez Tá Deixa eu dar o upgrade Nele Vai Vamos lá Vamos lá Beleza E vocês Rapaziada Brabíssimo O que que temos aqui É coletar Monstros Ah Esses aqui são os monstros Que a gente tem Ok Bom Bora pro combate Galera Depois eu mexo mais aqui Evento Loja Vamos ver se tem alguma coisa aqui Recompete Reagrecimento Recompete Reagrecimento Caraca Tem vários Tem mais três Livino Pra gente Summonar Beleza 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 Pega a medalha Ok Galera Ok Bora pra uma batalha Batalha de classificação O que que quer dizer Escolher meu deck Tá Vou colocar você Eu acho que é isso né Velho Formação Como é que eu faço Pera aí Feitiço Essa é mesmo Na verdade É contra player Será galera Eu acho que já é um PV pesado Hein galera Deixa eu cancelar aqui Galera Rapidão Não dá pra cancelar Vamos aguardar O jogo acabou de sair Então pode ser que demore um pouquinho Galera Beleza rapaziada Eu desisti Fiquei quatro minutos aguardando Acredito devido ao horário É Não tenhamos conseguido Encontrar a batalha O jogo acabou de lançar também Então A galera provavelmente Tá toda aí Baixando ainda A gente baixou rapidão Nossa internet é danada Vocês estão ligados Vou fazer o seguinte Eu tenho mais três livrinhos Pra invocação Se eu não me engano Bora usar esses livrinhos Pra invocação Vamos ver o que vai vir Vamos ver o que vai vir Tem que utilizar Ó um bichinho raro Vamos lá Vamos ver Ramagos X3 ainda Vai dar pra deixar ele nível 2 Nice Isso é bom Tem exatamente um bichinho raro Tem exatamente mais dois livrinhos Uma cartinha comum Se ergue Ok Mais uma invocação Cartinha comum E Lúcia Olha o monte 25x Vai dar pra dar Uma opada legal nela E acabou-se Nossas cartinhas Rapaziada Vamos dar uma olhada Rápido no evento aqui Deixa eu completar Vem mais uma invocação Caraca Que tragédia A gente é zicado mesmo Se não vier É uma coisa boa agora Pera aí Vamos lá Mais uma invocação Pra finalizar o vídeo Com chave de ouro Ou não Vamos ver É Sem chave de ouro Pra hoje Rapaziada Mas aí ao menos Parece ser um bichinho novo Bernard Concei a aceleração A todos os aliados Cara Esse Bernard Que tem no Summoner Wars Padrão Na verdade Todos esses devem ter É porque eu não lembro Faz tanto tempo Que a gente não joga Mas Ele era um bicho core Muito bom Provavelmente Tomara que aqui seja Também Essa invocação antiga É De heróica lendária Só bicho brabo Provavelmente vem dela Bom Então é o seguinte Rapaziada Esse foi o nosso vídeo A batalha não tá achando Galera Eu fiquei esperando Por 4 minutos Aqui são os avisos Eu vou clicar aqui Rapidamente Rápido Só pra mostrar pra vocês De novo Mas É isso Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Galera Espero que vocês tenham gostado Do jogo Deixa nos comentários O que vocês acharam Do sistema de batalhas E afim Como eu disse pra vocês Acabou de lançar Então por isso que Esteja demorando Pra emparelhar Eu acho que Será que vai Eu não sei Eu não sei ainda Eu não cheguei a ver Sobre o jogo Ao certo Se é um jogo focado Só em PVP Como tá aqui Eu tô procurando a batalha Provavelmente tá procurando Outro jogador E não tá achando Não tenho certeza Sobre isso Mas acredito que seja Bom Então é isso Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa o seu like Chama geral Pra dar aquela compartilhada Ajudada pra gente aí Até o próximo vídeo Galera Valeu Falou E fui